show de bola em gente e olha só que bacana como a gente pode misturar o php e html a gente pode misturar ele completamente só que sempre dentro de aço por exemplo porque esse aqui eu quisesse colocar ele no formato h2 h2 eu vou botar o h3 que aquilo que eu já mostrei pra vocês né em outras vídeo aulas certo h3 e ainda quero fazer eu quero fazer um alinhamento aqui ao centro certo e ainda quero fazer um alinhamento ao centro que agora que eu vou finalizar ele aqui tá já finalizou aqui olha só pessoal eu peguei aqui o formato h3 vamos salvar aqui tá e ainda alinhei ao centro certo vou mostrar isso aqui olha que h3 e alinhou ao centro certo se tu puxar que o código olha o que acontece ó vejo que simplesmente ele trouxe o h3 ao centro nada mais que isso seja o html para o cara afinal é só isso mas o código fonte aqui ó vem aqui tem todo um php aqui por trás certo então são tudo coisas assim realmente muito interessante está salvar aqui vamos mudar aqui olha aqui ó vocês vão voltar aqui o h1 a isso aqui na verdade é um html né pessoal então aqui vocês que já fizeram minha vídeo aula html aqui já está tranquilo com certeza e assim pessoal da mesma forma se tu quiser colocar é uma fonte qualquer coisa aqui dentro pode estar fazendo também sem problemas nenhum certo colocar aqui um fonte fonte color qualquer coisa tudo aquilo que eu mostrei lá pra vocês poderiam estar inserindo aqui sem problema nenhum certo aqui ó temos aqui fonte tá aqui o color 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 e aqui isso podia colocar estar colocando a tua cor tá ok beleza tudo isso aqui pessoal já é questão de html mostrei aqui apenas pra vocês verem como que você interage como que você coloca então os teus códigos php e html junto eu até vou pegar esse cara aqui eu vou levar lá pra dentro do aquele nosso arquivo lá quem sabe amanhã depois aí vocês queiram estar utilizando esse primeiro exemplo certo muito bem seu josé deixa eu até vou salvar lá dentro então só tem gostado muito disso aqui olá já que só está gostando lá né fazer o que se bota aqui então arquivo do word certo ok o que se bota aqui é e aí